Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento A folhas no meu coração É o tempo Recordo um amor que perdi Ele ri, diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer E o tempo se roi com inveja de mim Respondo que ele aprisiona Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Eu posso 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 Eu posso